O módulo Insight da NASA usou uma câmera em seu braço robótico para tirar sua primeira selfie, um mosaico composto de 11 imagens. Este é o mesmo processo de imagem usado pelo rover Curiosity, no qual muitas fotos sobrepostas são tiradas e depois unidas. Visíveis na selfie estão o painel solar da sonda e todo o seu deck, incluindo seus instrumentos científicos. A equipe da missão também recebeu sua primeira visão completa do espaço de trabalho da Insight, uma área diretamente em frente à espaçonave. Esta imagem também é um mosaico composto de 52 fotos individuais. Nas próximas semanas, cientistas e engenheiros decidirão onde, neste espaço de trabalho, os instrumentos da espaçonave devem ser colocados. Então comandarão o braço robótico da Insight para definir cuidadosamente o sismômetro e a sonda de fluxo de calor nos locais escolhidos. Ambos funcionam melhor em terreno plano e os engenheiros querem evitar colocá-los em rochas maiores que 1,3 centímetros. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias científicas. Ainda não, 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 não.